Você fez valer a pena, eu fiz acontecer Disse que era possível, então paguei pra ver Você ficou na dúvida e eu na certeza O mundo deu sua volta, a vida não é a mesma Vou pagar pra ver se vai valer a pena Coração sem juízo, atrás de problema Vou me arriscar mesmo sabendo do final Coração sem juízo, sabe quem vai passar mal Andando na chuva, tibi Acordei bem cedo, indo pro trampo Você tá pirada de olhar perdido e vestido preto Sorrindo pro mundo, cheia de má intenção A cada dose de tequila virada era um passo pra trás de manter a razão Mas que se pôr da razão, te quero e já tenho certeza Eu sei o final dessa história, prefiro arriscar pra depois não dizer que tem tempo besteira Acredito que pode dar certo, mas tem o que vejo em você Quem sabe o silêncio do mundo não pode fazer um dia se entender A pena eu fiz acontecer Disse que era possível, então paguei pra ver Você ficou na dúvida e eu na certeza O mundo deu sua volta, a vida não é a mesma Vou pagar pra ver se vai valer a pena Coração sem juízo, atrás de problema Vou me arriscar mesmo sabendo do final Coração sem juízo, sabe quem vai passar mal Eita coração bandido Que gosta do perigo de um jeito tão louco Que até se arriscar mesmo sabendo do fim Que eu fui feito pra você Mas você nunca foi pra mim Até tentei fingir que nada acontecia Mas que tolo eu pensar que fome mudaria Não é que eu queira mudar os seus modos, sua rotina Só queria te sentir mais perto a cada dia E não adianta dizer que não avisei Tipo Bonnie e Clyde no começo imaginei Você por mim, eu por você e até o fim seria Minha meta era te fazer feliz a cada dia Vou pagar pra ver se vai valer a pena Coração sem juízo, atrás de problema Vou me arriscar mesmo sabendo do final Coração sem juízo, sabe quem vai passar mal Por um momento eu sei, confesso desacreditei Espero que o tempo repare com os erros, talvez não Não vale a pena voltar ao passado Quem sabe o destino me quis ao seu lado Meu mundo é você, teu jeito fascina Cê sabe que eu te quero, só que a vida não é a mesma O caso é complicado, é a única certeza Não sei se vai dar certo, quem decide não sou eu Coração sem juízo, eu acho que não aprender Vou pagar pra ver se vai valer a pena Coração sem juízo, atrás de problema Vou me arriscar mesmo sabendo do final Coração sem juízo, sabe quem vai passar mal Você fez a minha pena, eu fiz acontecer